Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e bom pessoal, hoje como eu tinha falado pra vocês que gravamos o dia do Optima, aqui estou eu, e hoje eu vou mostrar o meu inventário atualizado, e se der eu posso fazer algumas troquinhas ainda nesse vídeo, se não der, depois eu faço outras. Bom gente, vamos mostrar o meu inventário atualizado, que eu tenho novos pés pra estar mostrando pra vocês, e explicar tudo direitinho, bom, e já vai então, se você quiser estar vendo esse vídeo aqui, e se tornar um novo melhor da minha família, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhum de novo, e bora lá né pessoal, vou mostrar meu inventário pra vocês. Vamos começar pelos presentes, que eu não tenho nada, até porque eu já gastei todos os meus presentes, né gente, brinquedo, eu tenho essa coleira aqui, que ela é rara, tenho esses dois estilingues aqui, e esse bichinho aqui, que eu não sei pra que que serve, ela é rara, é rara, isso aqui é comum... Veículo, eu tenho uma bicicleta, uma bike né, comida, tenho quatro pizzas e um hambúrguer, carrinhos, pra beber, tanto pra pet, tenho o inicial, esse aqui que é raro, e esse aqui que também é raro, esse aqui é incomum, mas eu considero raro, esse aqui é raro, então vale pet isso aqui, ó. Roupas para pet, eu tenho a coroa, que tá sendo usada, o óculos também, esse cachecol, e esses outros aqui que são iniciais, agora vamos para os pets, desse aqui gente, que eu não quero mostrar primeiro as nossas legendárias pra vocês, então vamos lá começar. Primeiramente eu tenho a moça, né, que é da caixa do natal, pelo nome de Ju, que não sei porquê, é isso, e gente, eu esqueci de botar esses dois pontos aqui, porque eu gosto muito de botar esses dois pontos, que eu acho muito interessante, botar ela pra dormir aqui, só pra mim ganhar um dinheiro, né pessoal, pra mim ganhar um dinheirinho extra pra tá chocando um ovo, que eu tô querendo chocar ovo, pra ver se vem legendário. Aí eu terminou de dormir, agora vamos para o próximo pet. Bom, eu tenho dois cães, eu tenho um que se chama Lily, muito fofinho, adoro cão, e tenho outro que se chama Love. Bom, aqui eu tenho um gato, né, que se chama Nina, muito fofinho também, e também tenho esse gato das neves, que se chama Neve. Aqui eu tenho um Halloween Black Moomiket, que foi do Halloween, inclusive eu vou botar pra beber água, que eu também tô com sede, e eu boto o nome de Moomiket, só porque, porque, tipo, deixar o nome todo eu não gosto, gente, eu costumo sempre botar. É muito fofinho, gente, eu gosto muito desse Moomiket aqui, inclusive todo mundo tá oferecendo nas trocas. Tem um macaco que se chama Brownie, e deixa eu falar, gente, é desse pet, peraí, desse cão aqui, subindo tudo, até o Tucano. Eu ganhei de presente de uma menina, pessoal, porque eu tenho uma conta no TikTok que eu tô tentando conseguir novos pets, se alguém me oferecer tá de graça. Aí uma menina colocou o nick e a gente se encontrou na Doctime, ela me deu todos esses pets, e por isso que eu tenho esses pets aqui, gente, eu tô muito feliz. O de cima é o próprio eu consegui trocando, e eu tô muito feliz mesmo, gente, por ter conseguido. É, é isso, continuando, tem essa, esse bichinho aqui, ó, que é tipo um cavalo marinho, não sei o que que é isso, né. Tem o outro Moomiket, que ele é raro, ele é branco, né, ele é muito fofinho. Inclusive eu tenho a conta no computador que o menina me deu de graça esse pet, eu fiquei muito feliz. Ó, gente, eu botei o nome de Aite Moomiket, muito fofinho, a mesma coisa que o preto, gente. Tem esse aqui, que é um dos meus favoritos, que é o cachorro do Halloween, ele é raro, precisava que ele ia agendar, gente, mas é raro. É, o nome dele é Avio, ele é muito fofinho, gente, ele é bem sustentado, mas ele é bem fofinho, ó. Também tem o Letty, que é do Natal, do ano passado. Temos o Tucano, que é, bota o nome de Fruits. Temos a Preguiça, bota o nome de Soneca, muito fofinho. É, temos o, ai gente, deixa eu botar minha preguiça pra tomar banho aqui, tá. Que eu quero ganhar dinheiro, que eu quero ganhar dinheiro, vem logo, preguiça. Botar você pra tomar banho aqui. Aproveitar, né, apesar que a gente tá em casa, porque toda vez ele pede alguma coisa, eu não tô em casa, eu tenho que vir em casa pra botar. Vamos continuar. Continuando, tem um Pinguier, gente, olha. Bota o nome de Oreo, inclusive faltou um acento aí, né, vou botar o acento. Peraí que eu vou botar o acento no Oreo, né. Pronto. Ele é montável, ele é muito fofinho. Subindo aqui, olha o spoiler. Tem esse cachorro aqui, esqueleto dog, que eu acho, gente, tipo, eu fiz uma troca, que eu vou mostrar pra vocês a troca que eu fiz, que foi do esqueleto. Ó, eu fiz essa troca e eu achei que ela saiu perdendo, porque esse esqueleto aqui, gente, ele já faz tempo que saiu do jogo. Não, é do Halloween desse ano aqui, né. Então não faz tanto tempo assim, mas como já acabou o Halloween, ele já tá valendo mais, né. Aí eu troquei por isso aqui, gente, eu achei que valeu a pena pra mim, né. Ele é muito fofinho, eu gosto muito desse esqueleto aqui. Ah, vocês já viram? Abelha, amel. Tem também o Shark Boy, ó, gente. É o Shark. Aí aqui já começa as peças legendárias, tá vendo? Ó, ele é bem fofinho, que às vezes eu não queria, tipo, eu troquei, gente. Eu vou mostrar pelo que eu troquei também o Shark, que eu achei que a menina saiu super perdendo na troca. Mas tudo bem. Deixa eu procurar aqui. Só um minuto. Aqui, gente, é a troca que eu fiz pelo Shark Boy. Ela ainda me deu uma abelha e eu dei isso aqui pra ela. Então, tipo, ela saiu bem perdendo na troca. Agora vamos para a minha peça favorita, que é o Ourinho. Que é a foca dourada. Eu consegui abrir naquela caixa lá do Natal, de 15 mil gengibres. Gente, é muito fofinha. Tipo, na segunda vez que eu abri e vi a foca dourada, eu fiquei muito feliz. Eu pensava que eu não ia conseguir, né. Até porque é bem difícil alguém estar trocando essa foca. Então, ela era normal. Eu comprei a poção e dei pra ela. Ela é muito fofinha, gente. Um dos meus peças favoritos. Tem um dragão também, ó. Um foguinho. Eita, meu Deus do dragão bugou. Um foguinho. Tá com fome. Deixa eu botar pra comer aqui. Ele é bem fofinho. Ó. Agora tem a cobrita. A fire. Ó, gente. Ela monta. Eu botei esse óculos, né, porque ela vai ficar bem estilosa, né, gente. Bem, bem estilosíssima, né. Tá com fome também. Misericórdia. Todas as pessoas ficam com fome. Come aí, colando dinheiro. É bom assim. E o último pet, que é a Axlort. Que eu não sei repetir o nome dela. O nome dela é Lilica. Ó. Ela não monta. Eu não monta nada, mas ela é bem fofinha. E é isso. Meu inventário atualizado, gente. Inclusive, eu vou ficar com minha foca. Porque ela é bem fofa, né. E espero que vocês tenham gostado do meu inventário atualizado, né, gente. Se vocês gostaram, já vai dar um like aí. Vou tirar um print pra postar aqui na foto do meu canal, né. Eita. Eu ia tirar o print. Pronto. E, pessoal, eu espero que muitos que vocês tenham gostado do tipo de vídeo. E beijos. Fui. Tchau, tchau.